Ajuda-me a sensibilidade, tá tendo desempregado, vagabundo! Meu Lois é foda, mano, é uma foto com a boca aberta, ele taca a boca aberta porque se não fechar entra a mosca. Ou pior, kkk. O Lois vai matar, viu? De nós tudo aqui, ele vai ser o primeiro a matar. E eu, assim, desconfio fortemente que possa acontecer mesmo. O segundo é o Paulo. Por que será o Paulo? Briga de bar. Briga de bar não, o bufo não começa. É, briga de bar. O seu desgraçado. Fala. Eu também te amo hoje. Então eu vou com ele. Com o que? Com o Breach? Aí eu pego outra coisa. Com o Chamber. Ou de Chamber. Não se eu picar primeiro. Ah, você não vai comprar nada, Paulo. De novo. E eu não sei o que compra com isso daqui. 4, bala, tirinha e colete. Ah, vou dar um HS agora. Ó, tem um pixel no 2 pontos. Tô atacando essa vez, tá indo. Fora dar um HS, bô. Sabe que você tá aí. Neutralizei. Atalhe 100, atalhe 100, atalhe 100. Meu Deus do céu, eu chorei agora. Bufo do céu, eu chorei. Eu chorei, eu lacrimejei. Não é brincadeira. Olha aí, ó. Você pisou na lama agora. Bufo, você nunca mais atrapalha em casa. Olha onde, vida? Ai! Bufo, você é o cara mais louco que eu já conheci nessa vida. Que king, ó, gente. Eu brinco que eu não falava uma coisinha pra chassar, não, irmão. Ele tá puto que tu pegou a gente dele. Pô, mano, tu quer pegar a gente. Tô puto mesmo, é, mas eu não sei. Tô puto mesmo, é. Compre esse melhor, cara. Compre esse melhor. Tô puto mesmo, é, mas... Que caralho. E quem disse que eu preciso comprar, bufo? Tendo que você dropa pra mim. Boa, Zé, joga. Aaaa, ainda zoa. Vimper. Vimper, amigo. Vimper é o diabo, eu odeio sentação. Vim, que você acha que era o satânico? Deixa eu passar, deixa eu passar. Vim, que você acha que era o satânico? F*** não, garoto. Que pé, hein, que pé. Ó, Paulo, coloca uma trepa aqui, ó. Vim carregando. Vim aqui. Eu não, bufo, você não manda em mim. Paulo, tu fez catequese? Eu não, graças a Deus. Inimigo marcado. Vez, a vez, a vez. Estão a... Último jogador vivo. Eles estão muito mortos. Vou pegar o cara aqui da varanda e vou matar. Hum. Não apareceu, né? Caralho, Jot, joga demais, lol. Gostei! Ah, 100% do que é isso? Errei. Não caiu no meu pixel. Eu errei o pixel. Bom, eu errei o pixel, eu esqueci como é que faz o pixel do B. É isso, tá? Errou. Você nunca sobe, velho. Jorke, você nunca sobe mesmo. Toda partida é. Toda partida é a mesma coisa. Como assim, velho? Acabou as balas dela. Esta é um, então. Misty fuga! Teleport já é. Esta é um inimigo. Ok. Uma pausinha. Tem um do lado de lá. Puxou B. Não, é cê morreu, Paulo. No começo do round. Que isso, Fênix? Respira aí. Calma, bebê. Estava nos melhores amigos. Acho que ele quer entrar na mente agora. Acho que ele quer tentar isso mesmo. Pois é. Mas assim, eu nunca ia entrar aí na mente do diabo. Se ele quer ser o primeiro na faixa da terra, né? Ó a Viper, que é garantir mesmo. Ela gastou os dois venenos e o cara não tá nem aí. E o nosso TBT, Paulo? Jamais. Me diz que cê tá com saudade de você sempre assim. Bateu a saudade. Ela vai, P. A Viper. A foto sua tá só nos meus melhores amigos. Não tem choque, não. Ah, mas nem vi. Eu morri na smoke, p. Eu morri na smoke, p. Eu morri na smoke. E aí, tu. Me pnei o cara mesmo. Me deu um spray na smoke e me matou. O que é essa, CG? Essa reina é cabulosa. O que é isso? O cara chegou atirando já. Relaxa. Quando virar o lado, eu vou abusar do Operator também. Eles vão chorar. Isso, peraça. Ó o papinho de abusador, hein? Eles estão muito mortos. Vai, Tchê, me faz alguma coisa aí. Vai ver o que eu vou fazer aqui agora, no meio. Sorte dele que ele não veio. Ele veio. Tchê, ninguém. Ai! Vai passar pelo meio, nem o diabo imaginava. Quer saber, se você não segue pop no Instagram, eu sigo todo mundo, primo. Todo mundo. Eu conheço. Caralho, mano. Era só plantar e jogar junto, mano. Peraí que ia fazer play ou boleira. Só me humilhão, só me humilhão. Mas é lá, é lá. É que você tá de jete. Só não vai dar jete, cara. Pois é, a coisa mais para roubar jete, velho. Não, dinastro. Dois menos 101. No meio. Foto no jogador. Spike no chão, meio. Cura, cura, cura. Você devia ter puxado o cura, pô. Spike no chão. Ah, ele tá com as suas minhas. Pai, chiu. Hahahaha. Sima. Foto no jogador. Errei. Calma, gente. Calma, calma, calma. É. Ainda mandou um. Olha pra cima. Você não tem medo do diabo também não, né, Viper? Não. Acabou de um mapa. Cara, o que que é isso? Hahahaha. Calma, pô. Onde tem alp? Depois aí, depois aí. Cala lá na garagem. Aqui, ó. Arma aqui. Garage, garagem. Corre lá. Corre lá, corre lá. Aqui, ó. Chegue, chegue, chegue. Pique, pegue, pegue. Tem uma xerife, tem uma xerife. Olha aí, olha aí. Não, não, não. Não, a alp, é alp. Aqui, ó, aqui, ó, na frente. Vai ser meio. Vai ser meio, viu? Tenho certeza. Eu acho. Spike. Pique, p***. E eu vou pra casa. É só, é só. Eu vou fazer uma aula aqui pra você ver. Cara, é que se foda, fio. Tem aqui? Ah, tem costa. O cara tá em toda a parede, sério. Oh, todo mundo tem ult, mano. Vamos ult, foda-se. Ah, Viper não tem. Você falou que todo mundo tem ult, você não tem. Quer mentir pra quem? Tá sempre pronto, hein? Eu reportei, tá bom. Eu reportei, buf, eu reportei. Por essas duas jogadas. Uma complementando a outra. A dúvida que eu tinha na primeira, eu tive certeza na segunda. Vai, 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 levanta essa barra. É um bom. Pô, mano, eu vou levantar você, morre um ideal. Pô, mano, eu vou levantar você, morre um ideal. Não faz isso, não, ladrão. Sabia. Ah, desanimei muito cedo, devia ter continuado mal um pouco. Ai, o cara não tá dentro de um perto. Penex, você é um lixo. Dono de toda, raiva. Se não estiverem indo bem, sentem de novo. Temos que manter as amarras. 2,5. Não existe fuga. Spike no chão, meio. Como é que passa? Como é que passa na família? Não passa, né? Não passa, né? Então, pois é. Como é esse jogo? Ah, eu acho meio difícil, né? Se vocês aconteceram um milagre aí, vocês, né? A gente passando fome na época e se reclamando com o joguinho. Tava difícil e meio, eu diria. Transcrição e Legendas Pedro Negri